E aí galera, começando mais um vídeo pra vocês aí, deixa o like e se inscreve no canal. Nesse vídeo hoje eu vou mostrar o novo picador aqui, da empresa aqui. Esse aqui é o antigo, ó. Tô mostrando um pouco do antigo pra vocês verem a noção, ter a noção do novo e do antigo. O tamanho aqui da esteira, ó. Essa aqui é a esteira de alimentação, ó. E lá é a esteira do cavaco, ó. Que sai depois picado, aqui entra madeira, entra o casqueiro. Aqui tem um pedacinho de casqueiro, ele entra, a esteira puxa, vai lá pra dentro dos rulos, ó. Aí tem uma faca, pica e vai lá pra cima, ó. O material já caía dentro da caçamba, né, como tava lá. Já ia cair dentro da minha caçamba. Agora eu vou mostrar um pouco do novo pra vocês terem noção do tamanho, sabe? O picador fica aqui agora. Aqui é um barracão pra guardar caminhão. Tem bastante caminhão ali. E tá aqui uma pilha de casqueiro também pra picar, ó, de pinos. Essa aqui vai dar bastante trabalho, porque ela é bem... Essa aqui é a qualidade boa de casqueiro, ó. Por quê? Porque ela tem bastante material pra picar. Não é só a casca, ó. Sai bastante material. Fica uma qualidade de cavaco bem boa. Bem bonita. Vamos lá. Aqui é onde eles guardam as ferramentas e coisa. Aqui pra lavar a mão, né. Os caminhãozão aí, a escadona. Subir a escada aí. Aqui já fica o ventilador, galera. Esse ventilador serve pra jogar a sujeira pra longe. Pra não atrapalhar a gente quando tá picando o material que tem bastante... Tipo uma lenha seca, uma coisa assim. Que dá muita poeira, sabe? Aqui ó, tem já, ó. Como dá bastante sujeira pra limpar. Direto tem que ficar limpando, gente. Ó, a mesa era aquela aqui uma que nós tinha lá embaixo. Transferimos aqui pra cima. Meu tio fez as bases aqui, ó. De concreto. E ele não treme nada, tá? Esse picador aqui, ele não tem vibração nenhuma, tá? Por causa que é bem grossa aqui as estruturas. Entendeu? É bem firme. O picador em si também não tem nada. De vibração. Ó o tamanho da esteira dessa. Comparada com a outra, galera. Que vocês assistiram antes ali. No que apareceu antes no vídeo. É um monstro esse aqui, cara. Ó a mesa que alimenta. Essa aqui tu bota a lenha em cima daí, ó. Aí essas correntes traz a lenha aqui pra perto. Cai pra dentro dessa esteira. A esteira leva pra aquele monte de rolo lá de novo. E lá tem a faca que pica. Uma faca igual essa aqui, ó. Dentro de um tambor, uma faca igual essa. Essa aqui pegou pedra. Ó o tamanho da boca que ela fez aí. Não pode deixar entrar pedra aqui. Se não, dá a boca na faca ali. Pedra muito grande. Pedra pequenininha, fininha. Ela cai. Ó aí os motores, ó. Ó o tamanho. Da Vantec. Picador bom, galera. É de 2011, ó. Tá na plaqueta aí, ó. Picadorzão 2011. É top, galera. Esse picador aqui. Ó o tamanho do motor. Deixa eu ver aqui a coisa de potência dele, galera. Se eu consigo olhar pra vocês aqui. Modelo 300 e pouco. 250 CV. Aqui, ó. Demorei três horas pra achar. Até vocês no vídeo acharam antes que eu. 250 CV. Mas parece que tem mais, galera. Tô com o motor aqui que dá medo. Não, olha aí. Tô com o tamanho do bicho. Olha lá o que tinha nele. Que pequenininho. Aí aqui fica a sala do ar-condicionado e dos painéis. Tá tudo coisado ali. Aí aqui já vou. Instalamos extintor, tudo. Incêndio, alguma coisa, ar-condicionado. Que ali tem um monte de painel. Isso não pode aquecer. Isso tem que ficar numa sala fechada com ar-condicionado, galera. Pra não aquecer, não acontecer nada no componente eletrônico. E tá aí os motorzão. A polia. Olha o tamanho, cara. Das coreias, da polia aqui, ó. Olha o tamanho, galera. Aí esse aqui tem como controlar a rotação do motor. Tudo. Isso tem inversor. Tem um monte de coisa isso aqui. Eletrônico. Eletricista aqui. Cansou de vir aqui. Ajeitar pra nós até quando tocou. Quando começou a funcionar bem. Agora ficou top, galera. Esse picador aqui é o melhor de Botuvera. Que é o maior de Botuvera. Santa Catarina, galera. É grande. Esse aqui é grande. Olha, comparar com os de bruxo que ainda é capaz que chega perto, tá? Esse aqui, ó. É um monstro, cara. É um monstro. Aqui eles vão ter que botar um pistão pra levantar, ó. Tá vendo? Eles levantam com a talha, ó. Pra trocar a faca. Tem que botar a talha aqui. Levantar isso aqui pra te ver se vai passar perto. A tampa aqui tu tem que levantar em dois. Caracas. Porra. Aqui vai a faca. Vai as coisas. Pica lá embaixo. Caia pra outra esteira que leva pro outro galpão lá. Esse aqui é uma base, ó. E ficou bom pro moqueiro tudo, ó. Não pega chuva. Trabalhei aqui já. Trabalhei dia de chuva. Olha, eu me molhei bem pouquinho, tá? Antes no outro lá se molhava tudo. Ficou top, galera. Trabalhar aí. Gostei. Bati umas duas vezes em cima aí. Vou deixar um vídeo aí eu trabalhando aí. O inscrito gravou. Meu inscrito aí da Orblock aí. O gnomo lá da Orblock. Valeu, fera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera que descarrega na mão, sabe? Que não tem esse aparelho aqui, o MUC. Já não vai mais. Porque ficou alto, né? Já não dá mais pra descarregar. Como é que tu vai pegar o fundo aqui e jogar lá em cima? Acabou, né, cara? Não dá mais. Mas não vem mais também. Não tem mais isso aí. No nosso lugar, todo mundo tem o MUC, né? E aqui tá onde cai o cavaco. Aí vai pra essa esteira aqui. O medidor estão tentando instalar ali, mas tá dando bastante problema elétrico ali. Nele, de ruído, não sei o que que eles falaram lá. Então, dando bastante problema. Tá pra instalar ali. E o cavaco cai lá embaixo. Deixa eu desligar a antena aqui. Cai aqui embaixo aqui, ó. Ó a esteira ali. Ela vai pra lá o final e joga lá atrás, ó. Onde carrega os caminhões lá com a máquina, já. Onde carrega os caminhões, ó. Tem bastante cavaco. Já vou carregar o meu, já. Tô vendo lá? Tô vendo óleo, essas coisas. Já vou carregar o meu. E é isso aí, galera. Com ele desligado, dá pra falar melhor, né? As coisas assim que tem. Ficou top, galera. Trabalhei aí e gostei. É isso aí, valeu. Deixa o like e se inscreve aí no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí